Na região sudoeste, Francisco Beltrão e Pato Branco são os municípios que apresentaram o maior número de veículos e crescimento acima da média estadual. Francisco Beltrão tem 64.968 veículos. Já Pato Branco, uma frota de 60.386 veículos. Para o diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA Paraná, engenheiro civil e especialista em infraestrutura e transportes, Rafael Fontes Moreto, de Pato Branco, com aumento de veículos nas ruas, ano após ano, principalmente nas grandes cidades, o trânsito em breve atingirá sua capacidade máxima. Os estudos aqui do trânsito em Pato Branco, a gente pegando aqui a nossa cidade como parâmetro, ele tem mostrado em torno de 4% de crescimento do número de veículos ao ano. Isso supera a média estadual, que é em torno de 3,5%, 3% a 3,5%. Então, diante dessa situação, a gente tem uma preocupação como uma questão de deslocamento, uma questão de mobilidade urbana. Os investimentos em transporte coletivo e ciclovias, como uma forma de estimular a construção de uma cultura social mais sustentável no trânsito, será fundamental para evitar o caos a curto prazo. Eu elejo, sim, algumas alternativas, como a melhoria do transporte público, até agora há poucos dias foi feito o lançamento e já está em execução o novo terminal rodoviário aqui no centro da cidade, atrás da nossa prefeitura. Eu veria também, a longo prazo, estudar um projeto, de repente, de a gente implementar um veículo leve sob trilhos, na parte topográfica, que favorece aqui na nossa cidade. Lembrando que Pato Branco é uma cidade que, em questão topográfica, desfavorece um pouco para a implementação de transportes alternativos, ou de implementação, por exemplo, de uma ciclovia, ou até desse VLT que eu citei. E, se caso nenhuma dessas ações aí, a longo, a curto, a curta e a média e a longo prazo, vamos dizer assim, teríamos que adotar algumas medidas de cidade grande, tais como rodízios, rodízios de veículos, proibição de estacionamentos, certos horários do dia, e buscar outras alternativas também, como implementação de binários, contorno rodoviário, a qual já está sendo implementado na nossa cidade. Eu veria nessa ótica para a gente poder buscar essas alternativas de melhorar o nosso trânsito.